Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marlin. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de lanche natural. Pra nós tomar o cafezinho da tarde, da manhã, a hora que bater uma fominha, comer um sanduíche mais natural possível. E antes de eu mostrar os ingredientes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Bora pra receita! E é isso gente, eu tenho aqui ó, 200 gramas de peito de frango já cozido e desfiado, ó, tá bem sequinho. Esses pedacinhos de tomate aqui é o que eu cortei do tomate ali pra depois colocar no sanduíche. Aí eu já coloquei aqui pra não perder nada. E tem aqui também gente, eu vou começar com orégano, ó. Vou colocar um pouco de orégano, vocês usam se vocês quiserem. Eu vou pôr um pouquinho, um pouco de orégano. Vou usar também pimenta, não muito né, porque é forte. Vou usar também o sal, o sal fica a gosto de cada um, né, um gosta de mais sal, outro menos sal, mas como aqui não tem nada de sal, nada mesmo, então eu não coloquei, eu cozinhei o frango, mas não usei o sal. Vou botar assim. E vou usar aqui também, ó. Eu tenho uma latinha de milho. Eu vou colocar sem a água. Gente, eu tenho aqui, ó. Eu ralei meia cebola, pra não ficar aquele pedaço assim, que as gruminhas é bom, eu gosto. Mas não é todo mundo que gosta, né. Então eu ralei aqui meia cebola média. Eu tenho aqui também, ó, salsinha e cebolinha picadinha. Tenho aqui uma cenoura média. Vai tudo junto aqui nessa bacia. E aqui, gente, esse pedaço branquinho aqui que vocês estão vendo, ó, é o talo da alface, porque a gente corta ela assim, ó, porque é grande pra pôr no sanduíche. Aí eu cortei os talinhos e pra não ir fora e não desperdiçar, porque se deixar ali vai fora. Eu cortei e vou usar junto aqui, né, porque é uma salada fria, então dá pra usar. Pronto. Deixa eu pôr aqui. Não tem segredo nenhum, você usa os ingredientes que você gostar, tá. Não é porque eu tô usando todos aqui, que você tira a cebola, tira qualquer coisa que não goste, não coloque e pronto. Eu, como gosto de tudo e é bem natural mesmo, ó. Tem aqui também, gente, ó, a maionese. Vou usar três colheradas de maionese, se necessário, vou usar mais. Mas eu vou colocar só três, porque eu vou usar um pouco de creme de leite pra não ficar só o fortidão da maionese, né. Porque não é todo mundo que gosta só da maionese. É bom? É. Porque o natural mesmo é só a maionese. Mas eu vou usar um pouco de creme de leite, ó, pra ele poder dar a consistência, né. Pra poder ficar o cremoso. Ó, já, na verdade, já daria, ó. Com três colheradona. Claro que a minha colher é bem grande. Olha já como ficou. Sanduíche é maravilhoso, é muito gostoso. E é só coisa boa, né. Aí eu já abri a caixinha de creme de leite aqui, ó. Eu vou estar usando um pouco aqui, ó, pra dar cremosidade. Pra não ficar só a maionese. Se a pessoa gostar bastante de maionese, use só ela. Olha só. É muito gostoso isso. E é rápido, é prático, né. E outra, você não precisa montar o sanduíche pra guardar. Você deixa esse creme aqui numa bacia, tampadinho, num pote. Põe lá na geladeira. A hora que der fome, você vai lá, já tá prontinha. Só você, olha só, já deu certo o ponto, ó. Viu como é rápido, ó. E tem esse cheiro gostoso que tá. É que nem eu disse, eu ralei a cebola, mas você pode estar usando ela cortadinha, assim, pedacinhos, assim, em cubinhos, né. Mas, quem não gosta, daí ralada, ela não aparece, né. Então, ó. Tá pronto o nosso... Olha só. É isso aqui, ó. Ficou bem cremoso, ó. Mas, se você quiser usar mais creme de leite e mais maionese, fique à vontade. Porque a maionese dá o sabor maravilhoso, né, gente, sem sanduíche. E é isso aqui, ó. E agora, nós vamos montar um sanduichinho pra nós estar provando. Aí, vamos ver se tá bom de sal. Se não tiver, depois eu me coloco mais um pouquinho. Mas, eu acredito que esse aqui já deu o ponto. E a cenoura fica lindo, maravilhoso, né. Gente, eu tenho aqui, ó, também o pão. Pão de sanduíche mesmo. Mas, você fique à vontade pra usar o pão que você tiver e quiser. Eu vou dar uma empada nesse mesmo prato aqui. Pra mim poder apertar o pão. Ó. Eu usei o prato da cenoura. Então, vamos colocar aqui. Ó. Tem aqui, ó. Torrada. É o mesmo pão de sanduíche. Eu torrei. Você pode comer com assim. Ou só o próprio pão aqui, ó. Sem torrar. Pão de sanduíche. Aí, você vai montar. Tem gente que gosta de fazer, de deixar prontinho. Na geladeira, claro que pode. Gente, tem que ser generoso o sanduíche. Tipo, colocar bastante recheinho. Porque não adianta você colocar só um pouquinho. Porque daí, né, só o pão, daí não... E outra, ó. Vamos pôr nas duas fatias. Porque se eu colocar só numa, aí a alface e a salada em si, ela não vai grudar, sabe. Então, eu vou colocar nos dois pedaços de pão, ó. Se vocês quiserem usar pimentão também, vocês podem usar. Fiquem à vontade. Cada um usa o que gostam. Olha só como fica. E daí, a gente vai fazer isso aqui. E olha o tanto que rendeu de creme. Olha só. Deu bastante. Vai dar pra comer muito sanduíche. É que nem eu disse. Põe num potinho, põe na geladeira. E é isso aí, ó. Agora, eu vou pôr uma alface. Já tá lavadinha, bem certinha. Deixei escorrer bem. Pra não... Eu vou colocar duas, né. Porque a alface é muito bom. Gente, eu tenho aqui também, ó. Beterraba ralada. Ó, ralei meia beterraba. Uso se você quiser. Mas como é um sanduíche natural, tudo que você colocar aqui de salada cru, é maravilhoso. Que o que não é muito correto aqui, somente a maionese, né. Mas tem que usar, senão não dá. Daí, vou usar também tomate, ó. Penso numa coisa gostosa. Eu cortei bem fininha. Alguns até ficam mais grossinhas, mas, ó. Aí, eu vou colocar aqui. E pra vocês verem que dá super certo, ó. Se eu colocasse a fatia sem o creme, ele não iria grudar, né. Vamos ver se não tá errado aqui. Vamos ver. Ó. Penso no sanduíche, ó. É uma barrigada. Um lanche sensacional. Olha isso. E também, daí, você pode usar, comer com a torradinha, né. Ó. Se você não quer aquele pão ali, ó. Eu torrei ele no forno, assim, sem o dourador, né. Ele já ficou nesse jeito, ó. Se coloca aqui, ó. Sensacional também. É do jeito que a pessoa gosta, sabe. Não é necessário comer igual todo mundo quer. Tá aqui. Tira algum ingrediente e pronto. Mas o correto é colocar todos. Eu não peguei uma faca, gente. Mas eu vou pegar pra cortar. Pera aí. Já fiz um reboquinho aqui, mas faz parte. Vamos colocar, cortar ele aqui. Porque esse sanduíche, vocês podem embalar ele num plástico filme, né. Pode ficar a semana toda na geladeira. Vocês sabem que é assim. Esses cremes aqui, tudo pode deixar a semana todinha. Que não dá problema nenhum. Desde que estando num pote bem vedadinho, bem fechadinho. Aí não tem problema nenhum. Olha só. Olha como é que vai ficar ruim um trem desse. Não fica ruim. Fica maravilhoso. Se você não gostar da beterraba, por isso... Eu, a única coisa que eu não faço com a beterraba é pôr ela lá dentro do creme. Porque às vezes a pessoa não gosta, né. Aí então deixa fora. Quem gostar, usa ali e pronto. E é isso, gente, ó. Um lanche sensacional pra você fazer no dia a dia aí. Pro café da manhã, da tarde, da noite mesmo. Não quer dormir. Com a barriga muito pesada, muito cheia. Faz esse sanduíche aqui que é maravilhoso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês gostem do vídeo. E que vocês se inscrevam no canal. E não esqueçam de ativar o sininho, tá, gente? Pra receber essas pequenas delícias aqui da Vó Marli, tá bom? É isso. Olha só. Sensacional, né? É isso. Eu vou provar. E beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. É um lanche maravilhoso, rápido, prático e fácil. Claro que eu deixei tudo arrumadinho. Porque se fazer tudo na hora, daí complica, né? Então eu deixei tudo em ordem ali pra vocês... Pra fazer mais rápido pra vocês, tá bom? É isso. Beijo. Eu vou provar aqui, tá? Perfeito, gente. O sal, tudo. Tantinho de sal que eu coloquei aqui pra mim tá ótimo. É isso? Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto